Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui no LEGO Marvel Super Heroes 2 para continuar os extras aqui de Cronópolis. E como vocês viram no último vídeo, a gente conseguiu, nós conseguimos desbloquear uma missão nova da Gwenpool aqui no Velho Oeste. E vamos lá agora fazer esta missão. Vamos ignorar completamente estes esqueletos radioativos e vamos embora, cara, porque eles estão ali destruindo o bar, né? Vamos lá. Aqui está a missão da Gwenpool. Se embora, gente, aceitar a missão? Com certeza. Vamos lá. Rawha e Kid e seu velho camarada, Red Wolf, receberam a notícia de que um antigo inimigo está de volta à cidade. O Totem Vivo. Nossos heróis entram na cidade, esforeados pelos moradores. Eles são arrebanhados até o bar. Fala sério! Foram dois trocadilhos de cowboys de uma vez só! Dentro do bar, nossos garotos encontram o Totem Vivo em plena ação. Finalizando um raio mortal? Forjando um exército de metal? Não. Ensaiando seu show alienígena. Humanos são maus e tem mesmo que ser conquistados! Jantar com teatro? Esses vilões não têm limites! Como é que você derrota um Totem alienígena gigante e indestrutível? Eu não vou poder ajudar muito, já que eu não li essas coisas. Pra sorte de vocês jovens, o Kid e o Red Wolf vão ensinar pra gente. Essa cidade não é grande o suficiente pros três. Ihá! Muito bem. Esse mardito Totem deve estar aqui em algum lugar. Veja, Rawhite. Bem ali. Mãos pra cima, Totem. Você não tá enganando ninguém pra aqui. É isso aí, parceiro. Pode sair das nossas bandas aqui, que daqui nós cuidamos de tudo aqui, ó. Pode sair das minhas bandas aqui de cowboy, viu? Vamos lá, gente. A gente está aqui um Red... Red... Keep... Red... Red Wolf... Deixa eu ver o nome desse aqui, ó. Rawhite Kid, né? Esse aqui é o Rawhite Kid, que eu não conheço. E temos aqui o Red Wolf, que a gente conheceu no vídeo passado, gente. Vamos lá. Aparentemente precisamos de explosivos aqui pra explodir coisas, né? Vamos aí encontrar o Totem Vivo, que está querendo fazer uma peça de teatro neste restaurante. Ok. Não, ô... Amigo, não é hora de fazer isso. É hora de você usar esses explosivos pra explodir coisas aqui, tá? Bem, um suspeito já foi, acho. O Totem Vivo não teria sido derrotado assim tão fácil. Espero que a gente não tenha que pagar pelos danos. Se preocupa não, Lobinho. As notícias se espalham rápido. E a notícia é... Não se meta com o Rawhite Kid. Beleza. O índio tem a habilidade de investigar, né? Obviamente, né? Um nativo consegue reconhecer aí pegadas de animais e coisas. Então ele vai reconhecer a pegada do Totem Vivo. Vamos lá. Vamos seguir a pista. Estamos construindo alguma coisa nova aqui. Parece-me ser algo de música. Beleza. A Gwenpool foi chamada, quebrou ali o candelabro. E acabou que serviu pra gente criar aqui um trampolim. Não, amigo... Ah, tá. Entendi. Isso aqui é pra ativar. Tem que ficar nele. Caiu ali umas bolas. Fez peso. E tudo isso pra jogar um balde de água ali no fogo que tava na escada. Mas beleza. Pelo menos ajudou a gente, né? Nossa, na verdade a gente destruiu tudo aqui. Destruímos tudo, cara. Vamos lá. Mais uma construção aqui. Sei lá, uma... Ah, isso aqui deve ser extra da... Eu acho que é extra da fase, cara. Eu vou subir lá em cima. Eu acho que é extra. Foi muito esperto colocar aquela isca ali. Te desafio para um saque rápido. Sua vez, Esquisitão. Você tá falando sério. Cuidado, Raid. Você pode acabar com uma farpa. Agora quem tem que subir... Aqui em cima pra puxar esse negócio é o Raid Kid. Raid. Puxa. Cuidado. Ele tá vindo direto pra gente. Beleza. Vamos descer. Ahn... Tá faltando alguma coisa pra construir aqui ainda. Deixa eu quebrar as coisas. Ahn... Bom, então eu acho que isso aqui não é... Exatamente extras, né? Talvez não seja. Mas vamos subir aqui em cima. Tá, aqui não tem nada. Tá, então eu acho que isso aqui embaixo não é extra, gente. Eu acho que é da fase mesmo. Foi. Vamos lá. Vou atirar em tudo aqui. Quer ver que vai ser um extra da fase, cara? Como eu disse, é um extra da fase. A gente ganhou um bloco rosa. Mas tudo bem. Né? Faz parte. Caraca, tá faltando coisa aqui, meu irmão. Cadê o índio? Tá, esses baldes de água não dá pra quebrar. Tá faltando peça aqui pra minha construção. Oxi! Oxi! O índio pegou o rapaz ali e não queria soltar, não. Eu acho que isso aqui também é extra. Não, isso aqui não é não, ó. Isso aqui não é não, rapaz. Faz parte da missão. Escuta aqui, amigo. Eu não sei como você escapou, mas você vai precisar voltar pro buraco de onde saiu. Ou vai ter que lidar com a gente. Não vai dizer nada, é? Ninguém tá acreditando nessa sua encenação de estátua. Muito menos eu. Eu sei quem você é. Walhite? Fica quieto, lobinho. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que esse é o Tottenham de verdade. Acho que vi ele se mexendo. Pra trás. Certo. Parece que eu acho... Eu acho que o índio não consegue construir nada, pessoal. Olha só. Ele não tá conseguindo construir. Então eu acho que só o Walhite Kid que consegue construir, ó. Vamos subir com ele. Pronto. É, ó. Só o Walhite Kid consegue construir. Beleza. Já vamos aproveitar que ele tá aqui em cima pra puxar esse Tottenham aí. Que ainda não é o Tottenham vivo. Cuidado. Ele tá vindo direto pra gente. Ah, agora... Agora sim, gente. Agora a gente tem ali todas as peças pra construir alguma coisa. Senhores, conheçam o espetáculo desta noite. Apresentando o próprio show de um Tottenham só. O Inigualável. Por favor, recebam o Tottenham vivo! Eu vaguei sozinho com um Tottenham que se quebrou. Estava perdido. Então, fui colocado sobre feras furiosas. A terrível face dos homens. E agora pergunto a vocês. Ser ou não ser Tottenham? Eis a questão. Você devia ter voltado, Tottenham. Seus dias de maldade chegaram ao fim. Quem ousa interromper a minha performance? Por que não me deixam em paz? Vamos lá. Ser ou não ser um Tottenham, né? Essa questão. Será que eu tenho que ficar tacando água nele? Walhite, vejo. Está funcionando. Ele está escorregando na água. Iha! Agora pegamos você, Tottenham! Será que isso aqui é para tirar ele do palco? Acho que é para tirar ele do palco. Ok, ele caiu ali. E agora? Pode deter a arte. Estou caindo. Você faz ele escorregar na água? É só isso? Eita, que vilão, hein? Não é à toa que não chega aos pés dos maiores, tipo o Kang e o Thanos. No fim das contas, o bobão nem queria mesmo estar na Terra. Ele caiu aqui nos tempos do Velho Oeste. E as primeiras pessoas que o acharam enterraram ele. Típico, né? Tudo o que ele queria era voltar para casa. E o grupo de teatro era só um jeito de ganhar dinheiro para montar uma nave. Não sei se ele teria ganhado esse dinheiro todo no palco com a atuação meio cara de pau dele. Entenderam? Eu fiz um trocadilho. O Red Wolf sugere que talvez o Totten possa pegar uma carona com outros viajantes espaciais camaradas. Ele não vai ter que procurar muito, considerando a bagunça que estão as coisas por aqui. Se jogar uma pedra para cima, é capaz de cair em cima de um alienígena. Nossa! Os guardiões da galáxia devem topar. Já que eles já têm o Groot e estão bem acostumados com seres espaciais de madeira. Hasta luego! Beleza, gente. Conseguimos concluir aí a missão do Totten Vivo, né? A missão extra da Gwenpool a respeito do Totten Vivo. E eu acho que a gente vai desbloquear ele ao final do nível. Quer dizer, agora, né? A gente já terminou o nível. Inclusive, coletamos um bloco rosa da Gwenpool, né? Deixa eu passar aqui. Vamos, gente. Estou apertando. Vamos com isso aí. Anda logo. Olha só, cara! A gente conseguiu o bloco rosa de atrair as peças. No caso, todo o dinheiro em volta da gente vai ser atraído para nós. Olha lá, desbloqueamos o Totten Vivo, tá vendo? Aquele bloco rosa da Gwenpool é muito útil, gente. Eu vou até ativar ele depois, né? Beleza, agora sim. Inclusive, eu tenho que pegar mais desses blocos rosas para a gente ter mais opções extras aqui do jogo, né? Deixa eu ver aqui se a gente já tem o Totten Vivo. Você tem que comprar ele. Cadê? Ah, a gente já tem ele, ó. Já achei ele, ó. A gente já tem ele aqui. Olha só. É um personagem bem bizarro, cara. Bem bizarro mesmo. Eu nunca ouvi falar desse Totten Vivo. Vamos ver o perfil do personagem. Olha aí. Ó, Totten Vivo. É, não tem codinome. Ou é desconhecido. E o perfil dele é o seguinte, ó. O Totten Vivo é um alienígena de origem desconhecida que caiu no sudoeste dos Estados Unidos e foi enterrado após não conseguir subjugar a população humana. Anos depois, o Totten Vivo foi libertado acidentalmente por mineradores que estavam trabalhando fundo demais em uma mina de prata. E ele logo foi derrotado por Rawhide Kid. Foi derrotado por Rawhide Kid. Uma caçada em busca do Totten Vivo, liderada por Ulysses Bloodstone. Esse aí eu não conheço também. Não teve sucesso e seu paradeiro atual é desconhecido. A primeira apareceu nos quadrinhos foi em Rawhide Kid número 22 em 1961 como Totten Vivo. Caraca, 1961, cara. Muito, muito, muito antigo isso aí. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas antes de sair, deixa o seu like aí embaixo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.